Olá, está começando mais uma Sabatina e hoje recebendo a presidente do sindicato dos bancários de Campo Grande e região e candidata vereadora Neide Rodrigues. Seja bem-vinda. Eu agradeço muito de estar aqui, de poder falar um pouco dessa campanha que é minha primeira vez candidata e tá aqui para falar, bater um papo e eu fico muito feliz e agradecida pelo convite. Neide, por que concorrer para vereadora? Pela minha história. Eu tenho mais de 20 anos que eu estou no movimento sindical, tenho experiência naquilo que eu me proponho a fazer e agora eu estou na presidência do sindicato e tenho uma luta muito grande em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então isso me credencia hoje para contribuir com a minha cidade, fazendo aquilo que eu estou vendo como necessário, como a gente não tem aqui em Campo Grande, basicamente há mulheres. Nós temos uma necessidade de mulheres ocuparem os espaços de poder e na Câmara Municipal de Campo Grande nós temos somente uma veredora. Então isso me faz ter a necessidade e o conhecimento que eu tenho em defesa já das mulheres, que eu faço isso no movimento sindical, a contribuir com a minha cidade. Principalmente o alto índice de violência com as mulheres que nós temos no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, é um alto índice e a gente tem discutido muito isso. E eu posso contribuir fazendo com que a gente tenha uma taxa zero de feminicídio, de violência contra as mulheres. Essa é uma das minhas pautas e também a questão de a experiência que eu tenho de luta em defesa dos trabalhadores, não só da minha categoria, mas também de demais trabalhadores de outras categorias, que eu entendo como necessário essa união e fortalecimento em prol dos trabalhadores. Candidata, como já foi citado, a senhora é presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região. Como isso pode agregar em um eventual mandato? Posso dizer que a minha luta e minha experiência na direção do sindicato, o maior sindicato do nosso estado de bancários, onde a gente conquistou vários benefícios para os trabalhadores, isso agrega muito porque a minha experiência não é só dentro do sindicato. O sindicato dos bancários, ele é amplo. Nós ajudamos muitas outras categorias na sua defesa dos trabalhadores e também o sindicato, a gente faz uma luta social muito forte. Então, se eu tenho a minha experiência dentro desse trabalho que eu presto para a sociedade campograndense, já não sendo política, mas sim política sindical nesse tempo todo, eu vejo como a minha candidatura pode contribuir muito e agregar muito para que a gente tenha um olhar mais solidário para a nossa capital, para as pessoas que esperam sempre do poder público, pessoas que realmente sintam a necessidade de melhorar a vida do cidadão campograndense. O seu maior foco na Câmara será a categoria bancária? Como eu tenho essa experiência, obviamente que eu saio de uma categoria onde eu faço uma boa representação e tenho um amparo da minha categoria, não digo que eu vou estar só para ela, mas sim para todos, porque quando você se propõe a ser candidata, você já não tem mais o foco só na sua categoria. O meu foco será para uma campogrande, para todos os trabalhadores, especificamente aqueles que ainda não estão no mercado de trabalho, aquelas pessoas que precisam ser inseridas. Então, assim, eu terei um olhar para todos e todas, independente de categoria ou de classe social. A senhora pretende trabalhar em outras causas também, como causa animal, pelas mulheres? Há necessidade muito grande hoje em Campo Grande de uma luta para as mulheres. Com certeza, o meu foco será muito forte para as mulheres, para os idosos também, que a gente tem percebido que os idosos estão abandonados e a percepção de que nós temos que ser solidários com essas pessoas que tanto contribuíram para nosso crescimento político e hoje se veem abandonados, a gente precisa, então, criar situações onde você possa fazer com que eles se sentam vivos, um lugar onde eles possam conversar, caminhar, ter os polos em Campo Grande, para essas pessoas se sentirem vivas. Eu pretendo também, minha causa também é animal, sim, porque a gente, ouvindo as pessoas em Campo Grande, no meu trajeto de campanha, a gente percebe que muitas reclamações de tantos animaizinhos abandonados e não ter um lugar hoje em Campo Grande para cuidar desses animais. Então, assim, a gente tem que fazer um projeto para que haja a possibilidade de uma castração com valor realmente social. Então, assim, minha luta vai ser, sim, em prol do esporte. O esporte é vida. Quando você faz esporte, você tem qualidade de vida. E a gente precisa criar, então, condições do que a gente tem hoje em Campo Grande, que são os parques que estão totalmente abandonados. Eles possam vir a ser revitalizados e a manutenção adequada para que as pessoas possam fazer a sua caminhada, levar seus filhos para brincar onde já existem os parques e onde não existem. Se temos áreas públicas, a gente precisa investir para que tenham condições de acesso fácil a toda a população. A senhora apoia a candidata Camila Jara. Ela é a mais preparada para o cargo? Camila Jara, eu entendo como uma jovem, uma jovem que eu conheço há muito tempo. Ela milita já em defesa das pessoas. A Camila começou muito jovem, ainda é uma jovem, tem uma experiência muito grande. Apoia a Camila por entender que a Camila é a melhor opção para nós. Ela trouxe muitos recursos aqui para Campo Grande, para Maturas do Sul. Ela, quanto vereadora, ela foi uma das vereadoras mais atuantes. Logo em seguida, passou para deputada federal e está sendo uma das mais atuantes na Câmara Federal, com um grande recurso para o nosso Mato Grosso do Sul. Tem um olhar muito próximo das pessoas, assim como o governo federal, o governo do Lula. Eu acho que a Camila será para nós uma grande prefeita. Estamos juntas. Para mim, será uma honra ter a Camila como prefeita. Eu, como vereadora, nós duas juntas, vamos fazer muito para o Campo Grande. Neide, nós agradecemos a sua participação em nossa sapatina. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer as pessoas que estão me ouvindo, conhecendo um pouquinho mais da Neide. Neide Rodrigues é uma mulher de luta, de coragem. Eu estou colocando meu nome à disposição para que a gente possa juntos fazer o melhor para o Campo Grande. Eu peço o seu voto. Neide Rodrigues, 1303, no dia 6. Está muito próximo. Eu conto com vocês.